E aí pessoal, acabou agora há pouco. Grêmio 2, Vila Nova 1. O Grêmio faz três pontos, o Grêmio respira, um Grêmio aliviado. Mas o que acontece com o Grêmio? O que aconteceu com o time do Grêmio? Os bastidores de um time tenso, nervoso, que fez uma decisão. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, imagina só, 13.500 torcedores, o Grêmio sai jogando contra o Vila Nova e faz um gol a dois minutos. Tudo iria se acalmar, mas não. A estreia de Renato Portaluppi lá do Rio de Janeiro por telefone foi um jogo nervoso, preocupado. Um jogo tenso do início ao fim. A partir do gol, o Grêmio recuou. O Grêmio que entrou em campo com a escalação de Roger. Diego Serra, o executivo, disse antes do jogo que o Grêmio fez, o Renato no caso, a opção por manter o time treinado por Roger. Colocando uma equipe no 4-2-3-1 com o Campas, com o Biel, com o Guilherme, com o Diego Souza, com o Edilson na lateral direita. O jogo, no entanto, pressionou muito o Grêmio a partir de uma tomada de decisão do time do Vila Nova, que jogou dentro do campo do Grêmio. Vila Nova, por exemplo, no primeiro tempo, teve mais de 60% de poste de bola e pressionou o Grêmio, incomodou o Grêmio. Não criou oportunidades, é verdade, mas incomodou o Grêmio. Na segunda etapa, Renato tirou Edilson. Colocou o Rodrigo Ferreira. Deu uma reforçada. Edilson muito mal fisicamente. Depois nós vamos falar das individualidades aqui. Voto a voto de cada uma das individualidades. Mas colocou o Rodrigo Ferreira, fechou um pouquinho. E aos poucos começou a mexer no time. Botou Tassiano no segundo tempo. Botou Lucas Leiva. Botou Thiago Santos. Pra quê? O Renato viu a dificuldade e o tamanho do problema que o jogo estava apresentando. E principalmente a linha emocional, anímica. Os jogadores brigaram. Os jogadores lutaram. Os jogadores tentaram. Nunca faltou vontade no grupo que entrou em campo. Renato parece já ter entendido que vai ser assim. Vai colocar os cascudos pra jogar. Vai colocar um time mais fechado. E vai lutar pelo espaço ponto a ponto pra tentar fazer o objetivo que é voltar à primeira divisão. Esse time aqui não vai mais jogar bonito e não vai nem tentar jogar bonito. Esse time vai fazer opção sim por brigar pelo jogo. E acho que Renato faz certo. É preciso entender o que aconteceu em determinado momento. Que o Grêmio, que apresentava evolução em algumas coisas, perdeu essa linha. Perdeu a capacidade. Foi diminuindo a sua condição de time. O Grêmio vai enfrentar muitas dificuldades. Renato, a partir desse jogo, que alivia o ambiente, porque o Grêmio bota três pontos na tabela, vai ter muito trabalho e vai precisar sim de muitas situações pra o Grêmio evoluir. O que a gente pode falar do jogo? Porque na evolução dessas substituições, o Grêmio fez o segundo gol. Em um contra-ataque, ela vai na esquerda, o Diogo Barbosa encontra o Tassiano. Que como uma mágica tinha entrado dois minutos antes, acerta uma linda cabeçada e faz o 2x0. Ali eu pensei, bom, agora acabou, né? Agora não temos mais nenhuma dificuldade. Que nada. Em seguida, um erro do Diogo Barbosa na marcação, dando espaço pelo lado direito. Um cruzamento. O Breno bateu roupa, a bola foi pro meio da área. No meio da área, encontrou o Mateuzinho, 2x1. E o final de jogo foi um filme de terror. O Grêmio acabou recuando demasiadamente. O Grêmio colocou praticamente todo o seu time dentro da área. A bola aí entrava e entrava e todas entravam dentro da área. E o Vila Nova teve com o Donato Zagueiro, aos 50 minutos, uma chance claríssima de dentro da pequena área. O que seria trágico pro Grêmio, porque teria cedido o empate pro Vila Nova. O que fica na partida é a vitória. Os três pontos. Esse é o ponto positivo. Agora, a vírgula vem e o que sai da partida. A parte física dos jogadores. Diego Souza, mais uma vez, não tocou na bola. E o Edilson não conseguiu completar o jogo mais uma vez. O Grêmio teve o Diogo Barbosa, bem ofensivamente, participando de um gol, mas muito mal defensivamente. O Grêmio teve nos volantes o Bitelo Vijaçante jogando sozinhos no primeiro tempo. Acabaram saindo cansados, lutaram todo o tempo e saíram cansados do jogo. O Vijaçante foi até o final, mas também se atirou no campo a partir do momento que o Juiz apita. O Campas fez talvez a sua pior partida com a camisa do Grêmio. O Biel tentou, fez um gol no início do jogo, mas depois sumiu também. O Diego Souza, como eu disse, enfrentando muitas dificuldades físicas. Entrou o Elkson, que correu um pouco mais, deu carrinho, lutou, tentou. Isso é preciso dizer, esses jogadores todo o tempo lutaram muito pelo jogo, lutaram muito pela bola. Não permitiram nunca que o adversário sentisse algum tipo de facilidade. Tentaram correr alguns muito fora, como eu disse, mas o Grêmio nesse ponto tem que ser valorizado. E eu acho que esse é o principal carimbo desse primeiro momento de Renato Portaluppi. Ele passou a ideia de que se não lutar, não vai. E o time veio aqui e correu e lutou. É preciso posicionar isso e entender como o Grêmio precisa da força do torcedor. Hoje o torcedor jogou muito com o time. O torcedor veio aqui para apoiar, desde os jogadores que saíram vaiados em outras partidas, como Tiago Santos e Tassiano, hoje entraram e foram valorizados, lutaram. E o torcedor entendeu. O que podemos projetar daqui pra frente pra Renato Portaluppi? Podemos projetar que Renato vai usar, sim, mais jogadores cascudos. Podem apostar. Tiago Santos vai jogar, Tassiano vai jogar. Não vai, Renato, permitir mais jogadores, jovens. É hora de pragmatismo. É isso que o Renato vai fazer. É isso que o Renato vai posicionar e não pode ser diferente. O Grêmio precisa entender a sua dificuldade, entender o seu tamanho. O grande time do Grêmio acabou. Hoje o Grêmio vive até mesmo uma reconstrução. O Grêmio não tem mais nem confiança e precisa, a partir de agora, ter a humildade da sua dificuldade. A dificuldade é grande. O Grêmio não vai conseguir fazer bons jogos. O Grêmio vai sempre ter problemas pra discutir. O Grêmio sempre vai ter um momento de fragilidade no jogo. E o Grêmio vai ter que ganhar na base da força. E Renato vai dar isso. É a marca do Renato trazer pros jogadores esse conceito de família e de lutar até o fim. E isso é o que o Grêmio precisa. O presidente Romildo leu isso e por isso mudou. Por isso mudou. Ele viu o que estava acontecendo. O jogo de hoje, terrível do ponto de vista técnico, tático e físico, foi mais uma amostra da grande dificuldade que o Grêmio tá enfrentando. E o presidente Romildo fez o rompimento por isso. Tardiamente, é verdade. Tardiamente. Todos sabiam que o Grêmio tava enfrentando isso. Mas, sinceramente, eu tenho certeza que ninguém sabia que era tão grave. Renato vai ter muito trabalho, principalmente, pra conseguir transformar esse grupo num grupo homogêneo. Eu vejo o Grêmio com muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que os pontos necessários nós vamos conseguir. Pelo menos, nós vamos torcer demais pra que consiga. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube. Não, nem, 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 nem. Não, nem. Não, nem, nem. Não me, nem.